E tem um assado Tô tentando te esquecer Mas o coração não percebe Fala pra ele Aparece o som Afogando a saudade Onde é que é? O beijão desse copa Da santas garrafas Deve ser real Vem meu chefe Eu pedi dois cafezinhos De dois pão da chapa De dois pão da chapa É isso aí A falta de você Bebida não aminiza Tô tentando apagar o fogo Oh Tô tentando apagar os fogos no braço virar Oh Tô tentando apagar os fogos no braço virar Amém.